E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Davo Grapati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de State of Decay 2. Vocês estão ouvindo já o jogo que ele já tá rolando, você caiu agora de paraquedas, nem sabe o que é State of Decay 2, nem sabe que a gente tá numa série State of Decay 2. Tem um link no topo da descrição, clica aí que você vai assistir a playlist completa, tá bom? E se você tá curtindo a série, já sabe, curte, compartilha, deixe seu comentário, pois o YouTube não gosta de quem faz série. Vocês sabem que tá naquela hora, pega um potinho de pipoca, um refri gostosinho, encosta na cadeira, que agora é hora de Patflix. Uou, já estamos aqui então na nossa nova base, eu curtei ainda, porque eu tô jogando aqui, eu tô a milhão, um monte de lugar pra explorar. Nossos carros já estão aqui parados, a gente tem um veículo aqui do lado que dá pra pegar também, muito recurso, né? Primeiro de tudo, a gente tem essa missão, que era fazer a construção da academia de luta, e ela já está ficando pronta. A gente precisa construir quartos, o ideal é que os quartos fossem internos, né? Mas, beliches cabem em mais pessoas. Então a gente vai fazer uma beliche, aqui fora, no lote grande, um quartel, e vamos ampliar ele. A gente tem um depósito à prova de fogo, que é bem interessante, a gente tem nossa oficina, ela tá aqui, ela é boa. E a gente precisa fazer... Nossa, mano, eu vou sofrer um ataque, certeza. Eu preciso construir uma ba... Olha, dá pra construir jardim pra não passar fome. Gerador é interessante também. Foda-se, vou meter o louco. Ah, não dá, velho. Ah, não tem gente pra trabalhar. Puta que pariu, eu preciso construir isso aqui rápido. A gente vai ser atacado, hein? Já se preparem pra horda. Tá de dia, então vamos aproveitar pra segurar, a base é muito grande, a gente tem bastante recurso. Então dá pra segurar. A gente acabou com a peste na cidade já no desse episódio. Então se você tá caindo só nesse episódio aqui, meu irmão, não faz isso, assiste tudo que tá irado, a série. Todo mundo tá armado, até onde eu sei. E a base tá subindo. A real é que não vai ser fácil mesmo. Eu preciso fazer o gerador, eu tô fazendo, né? Que aí vai dar pra subir o nível do rádio mais um. Preciso muito fazer uma torre de vigia. E aqui o arsenal é fundamental, mas a gente tá de bastante gente. Mano, risco de cerco. Líder militar. Melhor é a academia de luta até o nível 2. Ah, mano, caraca, velho. Esse cara é muito chato. Tem duas pessoas pra trabalhar. Tá bom, a gente tá concluindo as missões do Joe, que é o líder da base, né? Quando eu chego num ponto do jogo que a gente escolheu um líder, e o líder define as missões a partir de um certo ponto e a postura que a sua base vai ter. O meu líder, ele é um militar, ele acredita no treinamento militar, então, com ele a gente tem que montar uma base mais voltada pra força, né? A gente precisa de fazer um jardim. Construir um posto de concentração. Ó, se deram o tempo de construção. Caguei. Quartel já tá subindo. Eu preciso fazer uma fazendinha. A fazendinha me dá quanto? Caixa de sementes. Eu preciso fazer o bagulho de comida, mas é nos pequenos. Aqui eu vou construir o arsenal. Aqui eu posso construir um jardim. É uma boa. Dois minutinhos, exterior e lote pequeno. Pode ser. E aí fornece comida, porque comida pode ser um problema aí, já que tem muita gente morando aqui. O jogador volta 30 segundos. Mano, eu tô muito... Os zumbis vão muito me cercar aqui. Estão se tornando barulho demais. Podemos sofrer o risco de um cerco zumbi completo se isso persistir. Eu vou arriscar, mano. Caguei, hein? Tá tudo subindo, velho. E depois, ó, eu tenho toda essa região aqui agora pra explorar. Tudo muito perto. Vamos cuidar dos equipamentos, porque é o seguinte. Os NPCs não usam munição. Então, eu vou colocar todo mundo... de rifle. Vamos começar pelo Vince. Vamos começar pelo Vince. Tchau, você já tem. A Amy tá ocupada. A Angélica tá sem arma. Tô me preparando pro cerco aqui, velho. Pode ser que venha uma horda de zumbi. Eu tô com seguidor? Dispenso o seguidor. Tô equipando todo mundo com rifles, velho. O pano já tá. Ele começou com o rifle. Mano, essa base é muito louca, hein, velho. É a base mais top do jogo, mano. Nossa, o rifle silenciado, Lamar. E por último, o Miá. Olha, tem um jardinzinho rolando ali pra ter comida. A gente tá com a moral muito baixa. Perdi a mesa. Ai, eu perdi hard a mesa. Pra cá, lembrei. Mano, meu squad inteiro tá equipado com as melhores armas que eu consigo. Oficialmente. A minha base já tá com tudo pronto. Eu preciso subir um nível da academia de luta. Eu também preciso subir um nível das camas. Três camas disponíveis. Tem quatro. Ah, mano. Eu não precisava disso aqui. Não, peraí. Eu tenho quatro camas do quartel e área central coberta. Quartéis embutidos, mano. Eu não precisava disso aqui. Não, aí fica faltando uma cama. Ah, meu Deus do céu. Que cagada. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos construir o arsenal, que é importante. Energia que eu posso subir de nível. Não posso? Ah, mas não tenho força. Ah, não. Precisa ligar o girador. Tá faltando cama. Isso é muito engraçado, velho. Mais oito. Hora central coberta. Quartéis embutidos, dois. Eu não tô entendendo. Aqui eu posso construir mais alguma coisa. Salão. Uma cama. Várias penalidades na moral. Forma diferente de usar uma mão de obra desse nível. Eu tô construindo um salão. Armazém. Cara, acho que eu vou mandar uma dessa aqui. Isso aqui dá moral. Custa barato. Beleza. E o risco tá ali, velho. Ah, enfermaria. Não tem, né? Não tem enfermaria, mano. E nem cozinha. Ah! Foda-se. Enfermaria é mais importante. Risco massivo de cerco. Eita, o colossal. Tá, eu preciso pegar o que tiver com mais arma e mais munição. No caso, eu vou jogar com o Miá mesmo. Vou pegar mais munição para arma dele. A chance da merda é muito grande, mano. Vai acabar a academia. Vai parar de fazer barulho. Vai parar de fazer barulho. Time to level up. Use seu bônus na academia usando armas de combate corporal quando for matar. Mostra para a sua comunidade como você é foda matando zumbis. Ai, Joe. Você é um brincalhão, meu querido. Vamos lá pegar munição, vai. Quer que eu mais... Ai! Ai, meu Deus do céu. Ele caiu de lá de cima. Imbecil. Vai pegar mais remédios aí. Mano. Ai, que tenso isso aqui, velho. Cuidado de um remedinho. E vamos pegar munição. Qual que é a sua munição? Pegar tudo. E vamos pegar mais uma arma de melee. Por que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Uma cama, três de moral, cinco de moral. Beleza. Marcar uma folga. Não, é um momento. Prepara-se para o ataque zumbi. Beleza. Vambora. A real é que agora eu quero mais que venham mesmo. Eu tenho a missão de matar os bichos na porrada. Todo mundo armado. Falou para usar o bônus da academia, né? Qual que é o bônus da academia? A Amy está frustrada. Se ela quer ir embora. Se ela quer ir embora. Ai, fia, está aqui. Morreu. É isso, mano. Todo mundo armado. É isso, mano. O que está acontecendo com você? Tá, a Amy quer ir embora. Eu preciso falar com ela. Eu posso cuidar disso. Nós não deixamos o saco de comida ficar vazio demais. Não vou ficar aqui até morrer de fome, entendeu? Eu posso cuidar disso desde que me dê um tempinho. Bom, a gente está bem, velho. Encontre um saco de comida. Oh, meu Deus. Sério, Amy? Que você vai me fazer sair de casa para procurar um saco de comida? E comida a gente não precisa. Isso que é o mais triste, né? Ali. Tem ali. Deixa eu chamar alguém para me ajudar só. Gente, a base é tão grande que é difícil encontrar a galera. Ei, querido. Me dá uma força aí. Eu vou ali buscar um saco de comida. Vamos aí. Só um saco de comida e um carro novo ainda. Eu vou andando, velho. Porque aqui a gente é louco mesmo, tio. A gente pegou uma base no meio da cidade, velho. Aqui tem tudo que a gente precisa. Tem um visitante. Ó, um monte de comida desapareceu. Certeza que foi a Amy esfomeada. Tá causando, velho. Tem um visitante Kristen para ver o que ela quer. Vamos lá. A gente já chega lá e conversa com a Kristen. Malgames e veio visitar a base. Ah, olha. É engraçado porque é missão... É main quest, velho. É main quest total. Então, só que eu não estou achando comida aqui. Era para ter comida. Bom, deve ser no estoque ali no fundo. Ai, que raiva, né, mano? A mina vir me cobrar de comida, velho. Puta, eu garanti comida o jogo inteiro, velho. De tudo que você pode reclamar da minha liderança, comida, você não pode reclamar. Porque não faltou comida, velho. Agora falta um negócio que eu não estou achando. Aqui, achei. Ah, por favor. Sacos de comida, sacos de comida, sacos de comida. Não achei. Mas o Panto estava aqui comigo. Onde ele foi? Perdidaço, para variar. Sempre tem, né, os perdidos. Tá vindo. Eu vou sair por trás e tentar pegar aquele carro. Odeio quando a gente pede ajuda de alguém e o cara se perde, tá ligado? Tá ligado? Eu estou aqui. Por favor, coleta de comida, por favor. Eu preciso achar comida, velho. Eu preciso achar comida, velho. Eu preciso achar comida para a Emy não ir embora para eu ir lá fazer minha missão. Tá, ali tem uma caixinha de remédio. Putz, será que eu vou achar remédio também? Aqui vai ter comida e remédio? Será que eu vou ser tão... Vou ter essa benção do meu lado? Eu preciso, velho. Essa é a real. Eu vou dar uma olhada. Se tiver, eu volto aqui e pego depois. Depois não. Já vou ali no carro, guardo esse, volto e pego o resto. Bolsa de remédio, mano. Meu amigo. Isso aí vale ouro. Beleza. 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 Mano, não é possível que eu vou ter esse problema de novo Sério Beleza Depois eu volto aqui e pego o remédio Ficamos tanto tempo sem Ai, peraí, será que eu posso solicitar um reveículo? Ah, mas não vale a pena Eu tô com pouco ponto de influência pra ficar gastando com isso Vou dar a volta mesmo Pior que eu tenho que ir por trás Por causa da pola do Juggernaut, vocês estão ligados, né? Agora esse carro dá essa pirueta 360 Aí é brincadeira, né, mano? Ai, ai O Jugger tá ali dormindo Se o maluco não tivesse perdido Se ele tivesse obedecido bem as ordens E me seguido Mano, nada disso teria acontecido Se o Pika Pau tivesse dado pra polícia Pronto, Amy, só comida Ridícula A visitante é essa aqui Vocês estão correndo muito perigo Se não deram lugar pra ficar Eu conto tudo Só me dar informação, filha Tá bom, tá bom Um grupo chamado Coalizão Entrou em contato com o meu enclave antigo Eles queriam que a gente armasse contra vocês Eu fugi pra avisá-los Me mostrem onde eles estão E vamos atacá-los primeiro Mano, como assim, velho? Tinha uma galera tentando me atacar Que loucura Eita, era a minha antiga base, mano O pessoal da cidade Um grupo Que Então, você eu não quero mais o seguidor, não Você não dá Você do seguidor é impossível Depois dessa Mano, é o Vincent Deixa eu só ver como é que estamos Eu vou ter que trocar de arma, velho Tenho que pegar uma metralhadora Alguma arma que mate humanos mais rápido Porque o Sniper se eu errar o tiro, fudeu Isso aqui, ó Que eu vou pegar Vamos guardar isso aqui Guarda isso Guarda isso Guarda isso Guarda isso Isso Isso, isso, isso Beleza Aí, cadê a arminha aqui? Eu gosto dessa aqui, ó Quem diria, né? Que o MP5 ia ser tão forte no jogo, velho Eu já teria precisado mais armas, inclusive Ah, 9 milímetros Eu até vou pegar mais E ela tá aqui Tá pegando? Bom, não vou pegar, não 60 balas Acho que tá bom Vamos lá, mano Vamos ver o que tá acontecendo Ah, tá Peraí Eu vou precisar também de combustível E talvez um kit de reparo pro carro Vamos arrumar o carro aqui Não, não vou gastar meu kit de reparo se o caminhão tá inteiro Eu sempre faço isso, mano É incrível Meu dom de entrar no lugar errado no carro Viagem para a antiga moradia de Kristen Caraca, velho Os caras dominaram a minha antiga base Que a gente abandonou E queriam nos atacar, velho Eles queriam cruzar o mapa e matar a gente Que loucura Vou pegar a gasolina lá dentro Porque a viagem vai ser longa Pode guardar o kit de reparos E pega mais um galãozinho de gasolina Gasolina, como sempre, a gente tem pra cacete Vamos embora Eita, que a viagem vai ser longa, hein Vamos pro norte Rapaz, o que será que vai acontecer? Eu tô tenso, velho É a primeira vez que humanos tentam me atacar, tá ligado? Pelo menos você se diverte matando zumbi, né, pessoal Chegou nesse ponto de apocalipse Ainda bem que eu trouxe combustível, mano Como eu falei, a viagem é longa, viu Mano, tudo que a gente já explorou Tudo que a gente já fez nesse jogo, velho A cidade é engraçada, né, mano Ela continua sempre ameaçadora O que? O que tá acontecendo? O tenente tá brigando com o cara ali, velho Tamo chegando, hein A gente conhece bem a base, né, velho O local, tudo isso Bom, aconteceu alguma coisa lá Os caras que tão supostamente vindo nos resgatar e fechar a cidade O plano é resgatar a gente, fechar a cidade Eles tão com algum problema lá O que a menina me chamou ali? Ah, ela é do enclave de amigos Vambora, eu falei que ia atacar eles antes, velho Então não vai ter muita conversa aqui, não Eu não peguei arma pra ele? Meu amigo, eu não peguei arma Ah, não é aqui não, velho É a próxima, peraí É alguém perto de lá, você pode me dar uma mão? Não, é eu Mantenha sua arma, Handi Esses pessoas realmente não gostam de nós Agora, vamos lá Tá ali que tá a galera? Tá ali que tá a galera? Sim, vamos aceitar vocês Seja bem-vindo Salvamos a Kristen A situação tava complicada realmente, velho Mas ela entregou Eu não sei nem se eu tenho cama pra ir Ah, não, eu tinha uma cama sobrando, né? Tinha uma galera armada Vamos tentar lutear tudo que eles tiverem Mano, a cabeça do maluco explodida, velho Fui bruto, fui bruto Não dei nem brecha, mano Tá maluco Eu não conheço esses caras Queriam me atacar É foda Não tinha como dar essa trela pra esses malucos, não Ainda bem que a mina me avisou, mano Mas aparentemente essa coalizão aí É uma galera Violenta e bem armada Quer dizer, eu dei sorte de pegar realmente O plano da mina foi bom A gente precisa descobrir um pouco mais Sobre essa galera aí Pegar isso, isso Deixa eu trocar agora pro Minha base tá como? Eu tenho uma cama menos Eu sabia, velho Eu consigo melhorar o nível das camas ou não? Não, não consigo, né? É o seguinte Liga a energia Não posso Ué? O maior do que é a energia Não entendi Ah não, porque tá ligando ainda Demora, o gerador demora pra funcionar Depois de tudo que aconteceu com essa coalizão Nós precisamos ter certeza de que sabemos quem nossos amigos são Fazer a busca aqui Tem um corpo ali ainda que ele tava armado Ele mirou em mim e tal Pô, uma pistolinha Eu posso começar a vender essas armas, né? Se vier um próximo comerciante ambulante Acho que eu vou vender as armas pequenas, velho Beleza, vambora Trocar pro joelho irá iniciar a missão Líder de guerra Quando ela começar você não poderá Ok Poderá trocar A coalizão é uma ameaça enorme à nossa segurança Eles querem que a gente caia fora Mas trabalhamos duros demais Pra sair da cidade sem lutar Eita, eu preciso visitar todos os vizinhos Pra descobrir quem uniu forças com a coalizão, velho Que loucura Caralho, então a treta continua, velho Não acabou ainda não Foi o seguinte Eu vou aqui Que é a barraca de frutas Por que eu vou na barraca de frutas? Pra guardar tudo que eu lutei E poder viajar leve, né? Deu mais 9 milímetros? Vou pegar mais 14 balas Beleza Ai não, não posso nem trocar pro vizinho Caralho Vambora Mano, o mais longe é aqui Eu vou nele E eu faço o caminho de volta Passando por tudo, né? Aqualizão, velho Então é um grupo de pessoas Aparentemente inimigos, né? Aqui é só o ir reto Toda a vida Nossa, aquele jeep ficou ali escondido o jogo inteiro, né? Tem o Juggernaut por ali Mano, 1.2 quilômetros Vamos lá Eu tô com um tanque de gasolina no porta-malas, né? Eu já ia ter pego mais um Por via das dúvidas Ah, tudo bem Depois eu volto por aqui Eu não pensei Eu já ia ter pensado isso antes, na real E no lugar de pegar tudo na mesma região Porque eu peguei tudo perto, né? Eu já ia ter pego um em cada canto Pra poder ter, tipo, inventário nos cantos do mapa, né? Porque, tipo, todos os lugares A única vantagem Tipo, ele fica produzindo Você não precisa proteger Você não precisa ir lá, nem nada Então eu vim pra cá meio ciente Que eu teria que improvisar no caminho Beleza Então, assim, na real Desde o começo Eu devia ter feito uns outposts Mais distribuídos, né? Assim, nada que me impeça agora também De destruir um outpost Pegar um em algum lugar por aqui Caso eu esteja passando aperto Porque eu tenho Eu tenho influência de sobra E eu acho que agora Ai, minha base não subiu de nível Por quê? Tá subindo, é É, eu vou poder pegar mais um outpost Qualquer coisa eu destruo um daqueles ali E pego um dos que eu tenho por aqui Mais próximos, né? Ó, seu combustível tá acabando Então, independente do que acontecer aqui Eu vou ter que abastecer Que isso? Meu Deus Vince, vem, vambora Eu posso manter isso? Eu posso manter isso? Oh E aí, alguém aqui? Beleza, parece que os zumbis cuidaram do trabalho pra nós, tipo assim, o grupo inteiro já morreu, então foda-se, não importa se eles estão do lado de quem que eles estão Um dos vizinhos, pelo menos, a gente já interrogou, né, mesmo que a gente não tenha interrogado necessariamente ninguém Pegar mais uma arma, porque eu não sei mais quanto disso eu vou enfrentar, se eu der sorte eu encontro um pouco de combustível aqui também Comida pra minha base, né, nunca é demais Aí eu vou abastecer e vou pro próximo Aí ele deu uma risadinha ali, e aí alguém aqui? Aí ele deu uma risadinha, vocês viram que cuzão Assim, é, não tem muito o que fazer Vamos torcer pra achar uma muniçãozinha, munição não, foda-se Mas, não, munição é bom também Nossa, nada Meu amigo, por isso que os caras morreram, eles não acham nada aqui Lugar bonito, mano, não sei nem perto de vir aqui, né, durante o jogo Mas saco de comida, vamos aí, vence Beleza, estamos reabastecendo o nosso caminhãozito E vambora Dá pra chegar até a próxima base com a maior certeza do mundo Que inclusive tá lá na cidade, né, então não vai ter muita opção É descer, sair, pegar a estrada grande pra direita Depois girar a esquerda na estradinha Contornar o centro de tratamento de água E é tudo nosso, tudo nosso e nada deles Isso aqui mesmo Um pouco fora Aí eu vou pegar essa estradinha daqui Vamos tacar o pau Mano, será que esses caras desse... dessa coalizão O que será esses caras, mano? Qual é que é? Aí dentro dessa galera apareceu Do nada apareceu uma galera chamada coalizão querendo me matar É estranho, mano É, em teoria a galera mais... Puta, eu ia falar que a galera mais ameaçadora que a gente já encontrou Mas na real não é, sabe por que não é? Tipo assim, eles têm armas Então eles causam dano Mas, mano, perto de um Juggernaut lá Que a gente enfrentou dois, três em sequência, velho Isso aqui é muito de boa, mano Falar com o doutor Se quiserem ficar, precisamos que você faça um juramento de lealdade Tá, agora é hora de negociar Vocês não são bem-vindos aqui, saindo da cidade? Não, não é Nossa, se ele atirasse eu tava morto Eu me recuso a me sentir mal por eliminar uma ameaça às nossas... É, à nossa galera, né Aqui pode ter combustível, só por isso que eu vou procurar O Vince garante a segurança por enquanto Esses caras aqui já foram traidores já Vince, 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 Vince Cuidado o gordinho aí, vai Ele travou na porta Aí ele veio Nossa, o Vince dá uma bicuda na pança Um hit de munição 556 Interessante Ah, e um facão que eu vou ignorar Ai, caralho, eu tomei remédio Esbarrei no quê? Dá pra ir no próximo, mano Dependendo, a gente transforma alguns dele em outpost Isso é interessante Poxa, até agora eu tava só nos cadáver, velho Eu não tinha nem pego os containers Ah, isso é bem interessante O que que é isso? Arma branca Não, não é muito letal, não Acho que eu vou dropar isso aqui, na real Porque tá pesado Eu achei tijolinho Se eu achar um tanquinho de combustível, tá bom A gente abastece o carro e já finaliza essa missão com o tanque cheio Não achei Beleza O local pode ser tomado, mas não precisa É aquilo, mano A gente tá chegando em cada um deles e falando Ou vocês juram lealdade ou morre, tá ligado E os caras tão escolhendo morrer Algum deles tem que escolher entrar pra gente, velho, não é possível A gente não é tão odiado assim, é? Bom, a gente foi meio nojento A gente fez umas paradas das quais talvez eu até me arrependesse Numa vida real No jogo não No jogo caguei Mas de contas nós somos cruéis Pra viver num mundo desse, filho Tem que ser cruel Ih, estão os X já Eles estão hostis É, isso que é complicado Eu já sei que vai ter treta Eu preciso investigar Procure uma pista do local Para onde eles fugiram Procure uma pista do local Para onde o enclave dos campistas fugiram A gente tá de munição, mano Munição e remédios Lembrando, tem remédio lá no carro Estamos aqui pra ajudar Eita, vocês estão sendo assediados ou mortos por seus iguais Nós somos uma colisão Estamos aqui pra ajudar Junte-se a nós e põe um cunho na tirania Beleza Beleza Bom, falta um lugar só pra gente visitar E aí a gente vai ter uma noção do que tá acontecendo, né Oh, cacete Fumaçou E não Olha o Júgernaut dando mole ali Tá, anoitecendo Eu queria resolver essa treta ainda de dia Vamos ver se dá Ok Ok, eu tenho certeza que nós podemos encontrar algum lugar comum, certo? Eu me lembro de você, cacete Eu sabia que algo assim ia acontecer Agora nós sabemos onde todos estão Se a coalizão tenta qualquer coisa de novo Nós estamos prontos Vambora, vence O que que é isso aqui? A base do enclave dos desvadores foi dominada Ajude os antes, seria tarde demais Nem fudendo, todo mundo se uniu aos caras Eu caguei Deixei eles perderem, hein Foda-se Mano, os caras tão pedindo ajuda E todo mundo me traiu, velho Cidade de arrombado do caralho Eu tenho filha da puta, tio Parece até o YouTube Tá maluco Tá maluco, tio Tá maluco Bora Eu vou pra minha base de boa, entendeu? Ainda vou passar ali Vou pegar aquele remedinho que tá dando pala Que vocês estão ligados com o remédio que eu tô falando Tá maluco E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Lamar, qual é que deu a treta aí? Ao completar essa missão, você nunca mais poderá acessar essa comunidade. Entretanto, completar o legado dá a você uma vantagem permanente e proporcionar às suas comunidades futuras benefícios imensos. Os sobreviventes dessa comunidade também estarão disponíveis quando você começar uma nova. Se você gostaria de começar a missão final... Então, pessoal, desde já eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Você que chegou aqui não esquece de deixar o seu like e vambora. Vamos zerar e... Vamos terminar a nossa série, manos. Estou um pouco nervoso. Eu não acredito que a gente vai zerar. Olha ali, olha lá. A gente vai zerar. É a última missão. Obrigado, galera. Eu estou muito feliz. A gente vai zerar essa comunidade. Se esse vídeo bater 30 mil likes, a gente faz outra comunidade. Tá bom? Se não, esse é o último vídeo de State of Tech aqui do canal. E de verdade, eu queria agradecer a vocês. Foi uma experiência foda. Tá? Tenham isso em mente o tempo inteiro. É... Vambora. Eu vou guardar isso aqui e já equipar essa machadinha. Porque é o que temos pra hoje. Ah, munição de 9mm. Eu tenho muito pouca. Eu tenho esse rifle. Que ele é de munição 556. E se não me engano, eu tenho muita 556. Não, mano. Mas essa MP5 é muito boa. Eu vou manter ela. O fato dela ser silenciada e tal. É muito do caralho. Vamos tentar. Vamos tentar recarregar ela aqui. Eu acho que não deve ser tão difícil, não. Se tiver 20 caras, a gente precisa de 20 balas pra matar os caras. Então tá suave. Beleza. Estamos equipados pra etapa final dessa parada. Não tem como fazer mais munição. Mas beleza. Mas eu tenho como pegar mais itens de cura. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Mas deve fazer o que, né? 3 desse, 3 desse. Beleza. Vocês acham que vale a pena levar umas granadinhas também? Eu não tenho granada. Eu não tenho granada, não. Só uns motolob. Ai, ai. Acho que vou pegar um desse aqui pra consertar o carro, porque é a última missão. E vamos abastecer ele também pra não ter dores de cabeça. Filho da puta. Ele tá aqui dentro comigo? Vamos lá, já. Abastecer. Caraca, eu tô muito nervoso. Não acredito que a gente vai zerar o jogo. Mais um jogo zerado, mano. Tô muito feliz. Beleza. Vamos pegar uma terceira curinha, porque eu não sei exatamente o que eu tô indo enfrentar. E vamos arrumar os equipamentos. Cara, eu vou levar o Vincent, porque eu e o Vincent a gente vê o parceiro o caminho inteiro. Então acho que nada mais certo do que o Vincent ser o cara que vai me acompanhar. Eu preciso de mais um remédio desse. Toca para o Vincent. O Vincent, né? Ah, não, não, não. Não pode. Nem posso. Então vem. Só vamos, mano. Eu e tu. Eu e tu, tu e eu. Nós dois. É, eu preciso falar com o Lamar, porra. Ainda não contou. Vem cá. Deixa eu lá, falar com o Lamar pra ver o que ele descobriu. Cadê ele? Diga onde eles estão que eu vou... Eu me desentendi com alguns integrantes da coalizão. Eles me mandaram de volta pra cá com uma mensagem. Nós defendemos a liberdade. Saiam da cidade ou serão enterrados. Diga onde eles estão que eu vou cuidar disso. Equipamento completo. Mano, então. Eu não vou lootear, porque vai acabar. Eu posso levar uma segunda arma. Agora que eu parei pra pensar nisso. Eu não sei nem exatamente o que eu vou enfrentar na real. Mas não tenho o menor problema eu levar uma segunda arma nessa situação. Que é a última missão, velho. E eu posso zerar minha munição. De qualquer coisa. O foda é que eu não vou conseguir pegar minha Scar. Porque eu deixei com o maluco ali, né. É uma escopeta, mano. Escopeta de longo alcance. Vai ser essa mesmo. E vamos levar tiro pra ela. E vambora. Deixa eu recarregar. Gente, para de brigar que a gente já tá indo embora. É o fim. Partiu. Onde é que tá a porra da coalizão? Tá aqui em cima. Bora atravessar o mapa. Pega aí um... Eu tô indo, mano. Tô indo full gear, velho. Tô indo full loot. Tudo que eu tenho de direito aqui. Porque já era, né. Partiu. Mano, isso foi uma experiência muito animal. Eu vou aproveitar enquanto isso. Já que a última missão eu vou acabar. Eu não sei o que vai acontecer no final. Não sei se tem uma história. Não sei se nada. Mas a ideia é realmente ter várias experiências diferentes no mesmo jogo. É muito bacana. Você pode jogar o jogo mesmo tendo assistido a série. E sua experiência provavelmente vai ser bem diferente da minha. Suas decisões e tal. No guia de embargo fala que tem quatro finais. O que define o final do jogo é o seu líder. Ou seja, a gente tá fazendo o final militar, pelo que eu entendo. Tá? O final de quem fez a escolha militar. Que é construir isso aí. Eu não sei o que acontece nos outros. Eu não sei também qual que é a diferença. Eu sei que tem o xerife, né. E eu sei que a do militar, o final é esse contra a coalizão. Eu não sei o que muda de um final pra outro. Eu não sei o que muda o desenvolvimento de um pra outro. Mas o que eu posso dizer é que, mano, a experiência que eu tenho nas minhas três comunidades foi bem diferente. O jogo tem uma duração bacana. Eu acho que estamos enganando que é o décimo segundo episódio de uma hora. Então, uma jogatina de 12 horas pra zerar o jogo e você poder zerar ele várias vezes. Então é muito interessante. Eu sei que dava pra mudar de cidade. Eu que não mudei durante a minha gameplay. Eu pensei que o jogo fosse me obrigar a isso. Talvez agora a hora que eu zerar, quando eu abrir a nova comunidade, tudo fique diferente, né. Farrow. Foda-se, agirei. Vambora. Então, assim, você pode brincar muito com os zumbis, né. Então, tipo, você tem muita situação... Brincar que eu digo é, tipo assim, mano, você enfrenta uma horda. Você pode matar a horda na porrada, matar a horda no tiro, matar a horda atropelada. Você pode levar a horda até algum amigo seu e esses amigos cuidarem deles. Então, assim, esse é o tipo de coisa que eu acho que fez o jogo ser muito legal. Ele passa muito a impressão de ser, tipo, infinito, mas os recursos acabam. Eu não sei o que aconteceria quando você ficasse sem recurso. Eu estava com muita dificuldade pra achar remédio, por exemplo. Não sei. Eu não sei se isso difere de um jogo pra outro. Mas... Mas pra mim foi realmente um ponto de dificuldade. Eu não sei se uma dificuldade equilibrada. Ok, recursos acabam. Mas eu acho que talvez isso impeça o jogo de durar infinito. Estou ansioso por uma DLC. Acho que vale dizer que se for uma DLC, provavelmente, jogue de novo. E é isso. Vamos finalizar o jogo agora. Espero que vocês gostem do final e espero que eu goste do final. Ué? Vocês querem qualizar ou não eu? Você entra em operações dele e fica na delegacia alguma coisa. Fica na delegacia de Beachwater. Agora me deixa ir embora. Eu posso executar ela. Ah, tá bom. Você pode ir. Agora é um ponto importante. Tem zumbis aqui. E a minha arma tá quebrando. Eu acabei de ver isso. É... Eu posso... Eu vou lutear tudo. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas é o final do jogo. Espero que vocês gostem. Eu vou lutear tudo. Eu não vou nem pegar nada. Só porque eu quero transformar aqui na minha base. Pra eu poder ver se eu consigo arrumar essa arma daqui. Ou se eu troco ela pra outra arma também. Porque ela tá amarelinha, tá vendo? Isso aí pode ser um pepino. E eu não tô afim de voltar na base, não. Deixa eu ver onde é que fica a missão final, então. É que eu aperto. É meio que no caminho. Eita, tá infestado? Oxe, a coalizão tá infestada, velho. Caralho, eu vou ter que enfrentar humanos e zumbis. Então, realmente, eu preciso da minha arma inteira. Ahn, faltam dois containers. Um deles tá aqui. É, eu posso pegar mais um outpost. Então, esse vai ser o outpost que eu vou pegar. O último. Eu vou lutear esse aqui. Vai faltar um. A gente vai pegar e eu vou tentar daqui consertar meus itens. Se não der, eu troco de arma também. Aprendi a habilidade de cozinhar. Aqui, ó. O corpo, não adianta... Vamos só fazer... Não, não vou fazer a busca, não. Tô com pressa. Não adianta lutear mais. Acabou essa comunidade aqui. Essa é a última missão. Não vou nem perder tempo. Tornar posto avançado. Sim. Armário de suprimentos. Guarda a arma. E repara, é isso que eu queria. Beleza. Vambora. Puta, eu só vou lutear eles. Pô, louco. Uma espada, velho. Aí já valeu a pena. Aí, vou até dropar uma machada aqui. Aham. Olha, ele tem a mesma arma aqui, ó. Mas não tem munição. Então é isso. Vambora. Vamos acabar com os caras agora. É o fim, amigão. It's the end, bro. Eu espero que, sei lá, não tenha um juggernaut no final pra eu enfrentar uma parada assim, tá ligado? O ataque no meio da noite, filho. Essa é a parada. É você ter culhão pra enfrentar os zumbis. Pra você ter vantagem em cima dos seus alvos. É isso, mano. A hora que você vai atacar alguém, um apocalipse zumbi, vá à noite. Vambora. Eu tento deixar você pegar uma parada. Hey, same side Coalition is dead No one can stand against us Finally we can bring peace to this town Zero, brother Instead of fighting the zombies, we're biting each other's heads off in here You don't know me yet, but you really want to come out and meet up with me How about it? It wasn't easy God knows we've lost too many along the way But we've made this town better than we found it By working together, we built something that can last And if we can do it here, we can do it again somewhere else Brick by brick, town by town, we're taking this world back LIDER MILITAR MOBILIZAÇÃO Receba uma pilha gigante de armas, munição e granadas Quando estabelecer na sua primeira casa Nas minhas novas comunidades Deixa eu ver se tem mais alguma coisa O jogo reiniciou Foi legal, foi legal, mano Foi uma experiência bacana Eu espero que vocês tenham gostado E eu estou muito feliz Porque realmente a gente fez mais um patflix até o final Depois do God of War, foi animal E você que ficou até aqui Eu sei que você realmente gosta do meu trabalho Então eu já vou te dar um spoiler Olha o que vem por aí Tá na embalagem É um plastiquinho Chegou hoje, tá bom? Tô gravando no final de hoje Só solto quando o jogo lançar Vai ser mais uma patflix Porque vocês que estão aí São assinantes patflix Muito, muito, muito obrigado Você que gostou da série Eu peço um manzinho no meu coração Compartilha pros seus amigos O link da playlist Compartilha Faz eles assistirem o primeiro episódio Pra ver se a galera engata Vai me ajudar muito Porque o Grão gosta de quem faz série de jogos Vocês sabem Então, por favor, me dá essa força Mas eu fico muito feliz De estar conseguindo construir Esse núcleo aqui no canal Zerar jogos no estilo de Netflix Maratonão e tal Por isso que eu ganho a patflix E eu tô realmente Muito, 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 muito feliz O jogo foi bem legal Foi uma experiência O final foi meio meh Mas eu entendo Porque meio que não acabou Não tem um final Você continua desenvolvendo comunidades infinitamente Super recomendo o jogo Conseguir criar conteúdo E você jogar Vai ser completamente diferente Não tem spoiler Não tem nada disso, sabe? E vai ser até legal Se vocês sinalizarem Dificilmente aqui no YouTube Dos reviews e tudo isso Então vocês podem ler Vocês podem jogar Vocês podem fazer tudo à vontade E eu consegui zerar aqui com vocês Foi animal ter vocês aqui Os comentários As ajudas Os tweets Então, muito obrigado A gente vai ficando por aqui Com mais essa série do Patflix Um beijo pra vocês Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu